Pais Igreja, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje nós vamos trazer para você a história de Sansão. Você conhece a história de Sansão? Pois é, queridos, vamos trazer a história desse grande homem que foi usado por Deus para destruir o povo filisteu. Israel estava sofrendo muito com os filisteus e precisava de um homem forte, de um homem de Deus para estar destruindo os filisteus. E Deus usou aquele homem que era da tribo de Dan para estar destruindo o filisteu. Sansão, ele teve muitos tropeços na sua caminhada, mas no final, com o pedido que ele teve, que ele fez a Deus, Deus atendeu o pedido e ele destruiu todo aquele povo filisteu e o seu povo, os israelitas, foram salvos para a glória do nome do céu. Nós vamos contar essa história para você aqui, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal. Nós vamos estar com vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar então, querido, com a história de Sansão. Você vai se emocionar com a história desse grande homem. Fique com ele. Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos, no tempo dos filisteus. Sansão nasceu em Israel na época em que o seu povo vivia ameaçado pelos filisteus. Um povo vindo do Mediterrâneo e que se fixou na costa sul de Canaã, por volta de 1.200 anos antes de Cristo. Seu pai, chamado Manoé, pertencia à tribo de Dan. Sua mãe era estéreo. Segundo a Bíblia, no livro dos juízes, o anjo de Jafé apareceu à mulher e lhe disse Você é estéreo e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. É ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. Isso está lá em Juízes, capítulo de número 13, versículo 3, 5, 24. O livro de Juízes descreve a vida das tribos que viviam em Israel. Sansão, da tribo de Dan, foi destinado por Javé para salvar o povo de Israel do poder dos filisteus. E era dotado de uma força extraordinária. Sansão desceu a Tama. Chegando perto dos vinheiros, viu um leão que vinha rugindo ao seu encontro. O espírito de Jafé desceu sobre Sansão. E ele, sem ter nada nas mãos, despedaçou o leão, como se despedaça um cabrito. Juízes 14, 5, 6. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, no tempo dos filisteus. Isso está lá em Juízes, capítulo 15 e 20. Sansão e Dalila. Pois é, querido, foi aí que começou. Sansão se apaixonou por Dalila. Uma filisteia, do vale de Soreque. Os chefes dos filisteus procuravam Dalila e lhe propuseram. Seduz a Sansão e descubra onde está a grande força dele. E de que modo poderemos dominar, amarrar e prender. E cada um de nós dará mil e cem moedas de prata para você. Dalila tentou descobrir os segredos da força de Sansão. E ele lhes disse, se me amarrarem com sete cordas de cordas novas, eu perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Dalila escondeu no quarto alguns homens, amarrou Sansão, mas ele arrebentou as cordas. Dalila se queixou que com Sansão você caçoou de mim e mentiu. Dalila insistiu e mais duas vezes Sansão a enganou. Então Dalila lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Sansão caiu no desespero e lhe contou a sua força estava no cabelo, que nunca havia sido cortado. Esse foi o grande erro de Sansão. Dalila sentiu que Sansão havia contado a verdade e chamou o chefe dos filisteus. Dalila fez com que Sansão dormisse e cortou seu cabelo. Ao cortar tinha perdido toda sua força e os filisteus o agarraram-lhe, furaram os olhos e o levaram para Gaza. Sansão foi preso com duas correntes de bronze e ficou na prisão girando a pedra do moinho. Então, o cabelo que tinha sido cortado começou a crescer de novo. Os chefes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus de Dagon. E para festejar diziam, nosso deus nos entregou o nosso inimigo Sansão, aquele que devastou nossas terras e multiplicou os nossos mortos. Eles estavam felizes, mas Sansão foi levado para o templo que estava cheio de homens e mulheres e reunia todos os chefes dos filisteus. Sansão invocou Jafé e tomou as duas colunas centrais que sustentavam o templo e gritou, que eu morra junto com os filisteus. E empurrou a coluna ao templo e desabou sobre todos que estavam ali. Sansão foi levado por seus parentes e enterrado em Saraá e Estal, no túmulo de seu pai. Juízes 16, 27, 28, 29 e 31. Essa é a história de Sansão. Sansão que era Nazireu. Sansão que cometeu muitas falhas, muito pecado. Sansão que era vaidoso, que infelizmente não ouvia os seus pais. Mas no último segundo da sua vida, ele clamou a Jafé, clamou a Deus e Deus escutou aquele homem, atendendo seu último pedido. E ele destruiu, assim como havia previsto o anjo do Senhor, ele destruiu todos os filisteus e o seu povo foi salvo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não é inscrito aqui no nosso canal ainda. Já se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de acionar as notificações e dê o seu like, que é bastante importante para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto